E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei, então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vá nos links da descrição pra saber mais, tchau tchau gente E aí gente, eu tô tranquilo, então bom, hoje, hoje, galera, hoje a gente vai testar o nosso Faction aqui no servidor, o meu servidor de Skyward, de facção, olha só mano, temos Skyward 1, Skyward 2, Esconde-Esconde e Murder E também temos outros servidores de Full Edit, Faction e de Kit PVP, galera, Faction, sistema customizado de Faction, caixas misteriosas, mercado por categoria, guerra todos os sábados, mundo customizado Então, se você quiser entrar, galera, vem aqui, tá aí o link na descrição do vídeo, tá, e é pra pirata e original, então mano, tu pode entrar aqui e a gente vai ver como é que está o nosso Faction aqui, velho Vamos ver, né, vamos ver que eu ainda não cheguei a entrar aqui no Faction, seja bem-vindo Ô, obrigado, mano, caraca, já me deram coisas aqui, que legal, velho, aqueles, né, tipo umas coisas mó cagadas aqui, né, mas tudo bem Deixa eu jogar essas coisinhas fora, mano, Faction vai ser legal, velho, porque tipo, faz um tempo que eu não trago uma série de Faction aqui no canal Mas quem sabe, né, vai depender muito de vocês pra zona protegida, zona segura Para minerar, basta seguir em frente e pular qualquer dúvida, use barra ajuda, barra ajuda E vai depender de vocês se vocês querem que essa série continue, ok? Nossa, tá bem escuro aqui Como jogar? É assim que você entrar e digite os seguintes comandos, barra F para ver os primeiros comandos da sua futura facção Barra F, aí tem todas as facções, barra kit, barra mercado, barra caixa, você pode ver as caixas misteriosas Vamos ver o barra kit, né, os nossos kits que a gente tem VIP e o básico, vamos ver o kit básico, galera, ó, kit noob Clique, botão direito, a gente clica pra visualizar É isso? Não, pra visualizar não, eu acabei de pegar, eu acho que eu não sei Era o esquerdo, né, o estúdio, você é muito burro, né Parabéns Ok, para visualizar Ah, olha só, esse daqui, qual é esse kit aqui? Qual é esse kit? É o kit PVP, esse daqui é legalzinho, olha Esse daqui é legalzinho, esse daqui é Topperson, mano, Topperson Deixa eu ver o kit blocos Nossa, que lixo Não curti muito, não E o kit comida, vem comida também Então a gente pode pegar todos eles E vamos ver agora o kit para os VIPs, né, galera Ó, temos o VIP Apollo Diário Que é, nossa senhora, tudo bom Que tanto item, né, véi Meu Deus, ai, não, eu peguei Droga, eu acabei pegando Droga, droga, não queria ter pego Mas tudo bem, vamos lá Eu tô esquecendo que não é com esse botão E agora o kit Poseidon Diário, vamos ver Nossa, mano, vem muita coisa, véi Vem muita coisa, mano E agora o Zeus Diário Olha isso, já vem uma Golden Apple, mano Nossa, os caras são muito bruxos, véi Olha isso Proteção 4, maluco Sério, mano, que loucurada, mano 4 ou 6, eu não sei Deixa eu ver aqui o kit Hercules É mensal esse daqui Esse daqui eu só posso pegar mensal Nossa, mano, olha o Sharpen isso aqui, véi É muito OP, véi O Poseidon, Poseidon, Poseidon Ó, 5 ou 10 Acho que é 10, é claro Eu não sei E esse daqui, o Zeus mensal Olha isso daqui, o Zeus mensal, véi Meu Deus, eu vou pegar o Zeus mensal Como é que eu volto aqui? Barra, não, barra caixa Deixa eu ver o barra caixa Como é que funciona Ó, para comprar Total de caixas Ok, caixa spawner Tá 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 ok Vamos ver Vamos ver se eu posso comprar Abrir Caixa spawner Você não tem caixas para abrir Vou pedir aqui Me dá caixas Lá no faction E dinheiro Ô, beijo E vou dar uma risada ali para ele Mas então, galera Esse daqui é o faction Vamos lá para o spawn E vamos agora ver Como é que é o negócio de minerais Tá Time set Eu acho que eu posso fazer isso, né Deixa eu ver É, posso, posso fazer Ok Olha isso, mano É muito legal, velho A gente tem um sistema muito massa aqui De faction Bem bacana Você está prestes a desbravar Um mundo novo Cheio de novos desafios E perigos Por todas as partes Fique tranquilo Pois não sofrerá dano de queda Mas de PVP sim Escolha direito a direção que você vai ir Ela pode ser mais perigosa Ah, mais perigosa Mais perigosa Bom jogo E boa sorte Se precisar Pode contar com a nossa staff Para ajudar Barra tutorial Para ajuda O tutorial Digite Barra ajuda Ah tá, tudo bem Deixa eu ver aqui Ó Uh, estão jogando uns trecos Em mim Mas enfim Vou dropar aqui Esse negocinho para o pessoal Tá Vou dropar esse negocinho aqui Para o pessoal Para eles pegarem aqui E deu um pico de lag aqui Ótimo Parabéns aí A todos os envolvidos Pelo servidor Tá mano Muito bacana Adoro lag Sérgio mesmo Mano Ah lá Ah lá Caiu Caiu Já Ok Cheguei aqui novamente Galera Deixa eu jogar os meus itens Foras aqui É que o servidor Deu uma reiniciada Na verdade Porque chega uma hora do dia Às 18 horas Ele dá uma reiniciada Mas enfim Vamos ver aqui Ah Tá Eu não tenho facção Meu poder é De 0 barra 5 Eu ainda tenho que aprender Muito sobre esse servidor Mas enfim Vamos ver agora As outras coisas Tá com um pouquinho De lag ainda Eu não sei Steph Como dou dinheiro Para a FAQ Stux manda salve 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 Ó Temos coisinhas aqui Ah que legal Temos mais coisas aqui TeamSpeak Tem caixa da sorte Tem caixa da sorte Caixa da sorte Ah ok Ok Eu não tenho Tá Deixa eu ver aqui Beleza Mas galera Ó Temos um sistema De lojas aqui Onde que a gente Pode comprar blocos Plantação Inva Invasão Ah que legal Temos minérios E temos combate Isso aqui é legal Nossa mano Custa tudo isso daqui De coin Credo mano 1120 Caraca bicho Caraca Meu Deus Que caro isso aqui Mas tudo bem Bom Enfim galera A gente vai mostrar aqui Algumas coisas Deixa eu ver o que Cash Lá tem cash Vamos ver o que é o cash Cash Kits Ah tá É o seguinte galera Se vocês comprarem cash Aqui com dinheiro de verdade Tá aí o site da loja Pra vocês puderem comprar cash Aqui vocês podem comprar Tipo Por exemplo Os kits Ou os vips Ou caixas Com cash Aqui é 1500 cash 1500 cash Então Cara é muito legal Vocês Comprarem cash Aqui Pra poderem jogar Poderem fazer Várias outras coisas Né Bom Temos mais lugares Pra cá Olha só Por exemplo Pra cá Tem mais um lugarzinho Que eu não tinha visto O que é isso? Caixa da sorte Cara Que lobby bonito Que tá isso aqui Tá muito legal Tá muito legal Tá muito Muito massa Mas enfim Deixa eu dar um barra ajuda Barra ajuda novamente Aqui galera Que eu quero ver Mercado Caixa Barra F Eu queria ver como é que eu faço Pra 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 proteger Né Pra proteger Barra spawn Pra proteger o nosso canto Mas enfim Vamos pegar um kit aqui O O maior kit de todos Que é o kit Zeus Zeus Eu vou pegar Peguei Olha Olha esse kit aqui galera Mano Olha esse kit Meu Deus Eu vou até lá embaixo Eu vou matar alguém Eu vou matar Já tô Já tô preparado pra matar Olha lá Os carinha tão tudo aqui Tão louco pra 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 lutar comigo Quer ver Vai cair todo mundo E não caiu ninguém Parabéns Joga 10 Parabéns Nossa Agora eu me senti meio idiota Fazendo isso Olha lá O cara vai tentar O que você tá fazendo Você tá faz O que você tá fazendo De crão Olha lá Olha lá Olha lá Nossa me deram coins Me deram muito coins Meu berga do céu Dá pra tocar aqui Por favor Vamos dar um barra spawn Aqui Eles me deram muito coins Barra Barra caixa Vamos ver as nossas caixas Se a gente consegue comprar Deixa eu abrir ela Caixa Vocês não tem caixa Tá O cara ainda vai me dar caixa Mas tudo bem Eles me deram dinheiro já Onde que eu posso Comprar as coisinhas E eu queria um baú Aqui Pra mim Mas eu acho que a gente Só pode encontrar um baú Fazer um baú Quando a gente sai por aí E ir protegendo Vamos ver se o pessoal Sabe o que é proteger Como protege o terreno Vamos ver se o pessoal Vai nos responder Né velho Ó Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Barra F dominar Galera Barra F dominar É o comando Pra tu proteger O nosso negócio Bacana velho Bacana Vamos ver se eu ganhei Alguma caixa Vamos ver Vamos ver se eu ganhei Alguma caixa Ó Abri Que isso Abrindo caixa spawner Olha 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 o que que a gente vai ganhar Ganhamos TNT Que legal Nossa eu adorei isso Vamos abrir novamente Eu tenho um total de nove caixas Como vocês puderam ver aqui ó Total de caixas Essa daqui eu tenho um total de dez Essa daqui dez também Vamos abrir essa daqui novamente Porque a gente vai ver o que que a gente vai ganhar Ó Tá subindo Que legal isso aqui Vamos ver o que que a gente vai ganhar Acho que vai ser um spawner Mais TNT Ah eu não quero ganhar TNT Não quero ganhar só TNT Não é muito legal ficar ganhando só TNT Eu quero um spawner Véi Spawner Que massa Véi Ó ganhei um spawner Um giratom de pig Não Não creio Mano Não creio Véi Barra V Deixa eu ver se o barra Está Como não foi encontrado Tá ok Tá ok Mano que da hora Velho Que da hora É porque tem um cara aqui ó Falando que está usando definitivamente hack Mas tudo bem Depois eu vejo isso Bom Enfim Isso daqui é o mapa de facção galera Se vocês quiserem Vocês podem se jogar aqui ó mano Para começar a facção de vocês E depois começar a proteger o seu terreno mano Isso daqui é muito legal E vai depender de vocês O feedback de vocês Nessa série aqui Se vocês querem que eu continue Com Vídeos de facção Aqui no servidor Ok galera Ó tá vindo o maluco lá ó Tá vindo o maluco lá ó Tá vindo Tá vindo ó Tá querendo Tá querendo Olha lá Nossa matei Matei o bicho Caraca tadinho dele Eu matei o bicho Vamos lá matar eles Véi Vamos lá matar eles Vamos matar Vamos matar Ó esse daqui tá fortão mano Esse daqui tá fortão Esse daqui é o bichão Esse daqui é o bichão Não vou nesse aqui Olha isso aqui Nossa senhora mano Tem fogo tem tudo aqui Nessa minha espada né Meu Oxi morreu sozinho Morreu sozinho Vamos continuar aqui Vamos ver Ó temos mais um tigreão aqui Véi Vamos matar esses caras aqui né Morra rapidinho Ó matamos um já Mano os caras são muito fracos Véi Na moral mano Ó vamos pegar esse cara aqui Vamos pegar esse cara aqui Deixa eu ver se eu consigo mano Deixa eu ver se eu consigo Eu acho que eu não vou conseguir não Mas eu posso acertar ele com flecha né mano Por que não né Flecha também é massa velho Flecha também é toperson Nossa vai que eu acerto hein Vai que eu acerto hein Mas enfim galera Muito obrigado por que acertou agora Venha jogar facção aqui comigo Eu vou criar uma facção pra todos vocês Puderem jogar comigo ok Então vamos abrir mais uma caixa aqui junto com vocês Ó lá Vem um cara ó Vem um cara Nossa Que que aconteceu com ele Que que aconteceu Ah O cara é hack O cara O cara é hack O cara é hack Pera deixa eu ver teu nome Deixa eu ver teu nome É Lucas Mano Calma Qual é o É Lucas Tá Tá deixa eu dar um ban nesse maluco Vai Vamos lá Barraban Lucas Lucas Gamer Hack Zero Tanso né véi Incrível O cara De hack no meu vídeo Olha que safado mano E foi banido Mas é isso gente Muito obrigado por que esse vídeo Até agora Não se esqueça Valeu o vídeo Deixa o like no comentário Por favor de vocês Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri